A ilhaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaia Você vai ficar assustado Agora com que nós temos várias notícias Notícias boas Boas, e eu vou fazer uma Pequena sinopse Desse jornalzinho que a gente faz aqui Temos o roubo do Ceará Neste bloco Ceará, eu vi Salsifufu com MC Gui Que foi no motel da Umbalão E ontem, acreditem Estamos bem, graças ao PT Contrariando o Samidana Segundo o Lula No discurso da reunião ministerial Para marcar os 100 dias do governo O Barba disse que o país Só não quebrou, presta atenção Até agora, por causa Do dinheiro que o PT fez de reserva Há 20 anos atrás Porque eu fui superar Primeiro de 3,45 Chegou a 4,25 O único país do jeito Dá para entender Ele ainda defendeu o arcabouço do Jaiminho E é claro Meteu o pau no Banco Central De novo E aí O nosso querido Goeré Conseguiu sentir o que a população Está demonstrando nesse momento Com esse discurso do Lula O povo brasileiro está Dessa forma Depois do tipo Não dá para entender nada Não dá Parece o Tasmania Parece o Tasmania Mas você sabe que Uma pessoa paga Para ir no banquete Pode mostrar novamente Que é perigoso Muito assustador isso aí Tem uma pedra Tem uma pedra ali Pode bater na pedra Você não tem seres humanos Tem Tem que pagar ainda Não dá para entender Agora Você lembra do PAC Que é o programa de aceleração Sim Do crescimento E teve vários slogans Na época da Dilma A gente era a pátria educadora Isso Agora o Lula voltou com uma moda Ele falou que vão ter seis eixos Quais são os seis eixos Do crescimento É o transporte Certo É a infraestrutura social É a inclusão digital E conectividade Infraestrutura urbana Transição energética E água para todos Certo Mas ele foi o mesmo Que atrapalhou o saneamento Também Você sabe que essa questão De arcabouço fiscal Está dando treta Dentro do PT Porque o Jaiminho Nosso craque do Ibs Ele quer Não é ideal O arcabouço fiscal Você viu que já deram Uma pedaladinha no INSS Já deram Não Vamos falar daqui a pouquinho Da pedalada Agora estão querendo Estão querendo Cortar o arcabouço fiscal Para pôr esses Esses enchimentos Artificiais Mas enfim Esses são os 100 dias do PT Obrigado Temos PAC Só não tem Economia crescendo O resto tem tudo No discurso O que mais? O Sam me aborda mais Na parte da economia Mas Sérgio Moro e Lewandowski Esta é a nova Esta é a manchete Né Moro? O ministro Lewandowski Decide que a acusação Da Otácula Duran Contra a mim Fica no STF Para o ministro A procuradoria Apontou que os fatos Narrados Envolvem supostos Atos Que podem ter sido Praticados Com autoridade Com foro privilegiado No caso Eu A decisão Foi proferida Antes Horas antes De Lewandowski Deixar o STF Lembrando que Esse caso Será herdado Pelo sucessor Do Lewandowski Será indicado Pelo atual Presidente Lula Que pode ser O próprio advogado Do Barba Que seria O Zanin Que defendeu Ele na Lava Jato Então Esse é o embroglio Todo A minha boquinha É muito parecida Com a do fuzil Também O Lewandowski Ele vai se aposentar Isso Aí substitui Aí o caso Fica na mão Do quem o Lula Indicar Quem será Pode ser o Zanin Que novela Da A vida real Da Record Da vida real A vida dá muitas voltas Eles vão se reencontrar Você lembra Que o Moro Ele interrogava Sim Eram cadeiras diferentes Canetas diferentes Agora o jogo virou A vida dá muitas voltas Zuzi Por isso que a gente Tem que ser uma pessoa Sempre justa E honesta Muito bom O que mais Zuzi O mundo não gira O mundo capota Sami você trouxe histórias Do MST Mas agora chegou O glamour do MST Vai ter O MST vai marcar Uma coletiva de imprensa Emílio Para anunciar Ah não Você está zoando Ah não Agora é importante Que tem uma coletiva Pelo menos Eles avisam Eles avisam Vai ser o Abril Vermelho Podiam ter também Alguns outros É no caso Alguns das vezes Eles são criminosos Outros Acho que a justiça Precisa ver O Daqui a pouco Pode ter live também Dos assaltantes falando Hoje a gente vai assaltar Mas já fizeram live Já fizeram live Não avisando Coletiva Ah tá Coletiva É É o fim da picada É o fim da picada E pegaram o cara Do MST Em Paris Você viu essa história O cara lá do MST Estava viajando Ah normal Mas é normal Isso aí É Vamos pro giro Vamos Muito bem Esse break foi pra quem está acompanhando a gente Perfeitamente Na programação do rádio Mas vamos agora A nossa segunda parte Do nosso Você gostou assim Meio Eu gosto Fica um pouco mais difícil Fica difícil pra você Parou no 4 Parei no 4 Deixa eu falar uma coisa Sabe a história das brasileiras que foram presas na Alemanha Você deve ter acompanhado essa história Você acredita que já tinha um outro caso Eu tô falando isso porque teve um troca-troca de malas de vítima Que a gente tava falando aqui A Polícia Federal em Goiás Identificou em melhor outra vítima da organização criminosa Que troca etiquetas de malas em aeroportos Então mas a gente falou com o Anderson isso aqui Exato A gente recebeu Teve um caso aqui Teve um caso aqui Pois é Parece que ela ia pra Paris E tão pegando esse caso O triste É que até agora Me parece Que a dupla As amigas Elas É um casal De moças Sim Estão presas ainda Mas vai se resolver Na Alemanha também Elas estão na Alemanha Mas nesse caso Acho que ia pra Paris O que eu não me conformo É o seguinte O homem já foi pra Marte Perfeitamente O homem Pô Estamos em Marte Sim O cara manda um robô pra Marte E controla daqui É Você vai no aeroporto É esse ticket aí Essa coisa mais antiga do mundo Tinha que ter uma coisa mais moderna Os caras faziam Mas são marginais Que trocam a etiqueta Eu sei que são marginais Mas pô O cara põe uma etiqueta dessa aqui Mas a demora A dica é a seguinte Samidana Não viaje Não viaje Fique em casa Fique em casa Fique em casa Fique em casa Olha o que os caras estão falando agora A dica é o seguinte Você tem que gravar um vídeo E tirar foto da sua mala Não adianta Por dentro e por fora Não adianta Não é a dica Você vai chegar e falar A mala é minha Ele fala Não interessa essa mala Mas pelo menos você tem uma prova E quem garante Que você não mudou a mala Você tem que filmar Não, mas o Esse golpe que estão dando Das brasileiras Já tinham entregue a mala A pessoa não tem mais contato nenhum Enfim, já temos aí Por falar em golpes Gente, encerra ou continua? Não, continua Deixa eu mandar um abraço Para o nosso grande amigo Colega, trabalho Wellington Muniz E a Mirella Que foram assaltados aí Na cidade de São Paulo Levaram lá os baragulê do Ceará Levaram todas as coisas Que eles conquistaram com muito suor Agora a dentadora do Silvio O Datenão O Datenão você pode até entrar no caso Porque o Ceará ligou para o Datenão Para explicar Mas tem a manchete, por favor O Ceará me ligou Ex-colega nosso aqui de programa Teve a casa invadida E foi o estado de São Paulo Comediante Contou para mim Que os bandidos levaram joias Aí, ó Escuta aí Ele recebeu a ligação No sábado de manhã Entendi Invadiu a casa O Ceará está muito chateado A ligação é ruim Levaram Levaram As perucas Levou a peruca Levou a peruca Sim Da Quem me chamou Sim, da Betânia Isso foi uma sacanagem Vamos pedir aqui Os brasileiros Pelo menos Pelo menos a dentadura A dentadura do Silvio Santos A original E a peruca Da Betânia Da Betânia Da Betânia Quem me chamou Aí o Ceará tem imagens aí Segundo o próprio Wellington Nosso querido Wellington Muniz Fala aqui, ó lá Os partenais, né Datenão É, robô joia Parece uma agonagem Estão de brincadeira, hein, velho É, parece que tem aquele controle Que você abre o portão E clonaram o controle E fizeram essa barbaridade Porque os cachorrinhos muito fofos Não atacaram E parece que reconheceram até Então essa história aí Parece com o doutor Nico Vamos ver se resolve É bom você colocar um sistema De segurança na tua casa Porque aí quando o cara rouba Você assiste depois Isso Como foi o roubo Você vê como foi Ele que publicou Ele que publicou Você gasta uma grana E você fala Como é que foi o roubo Tá Mas viajou e largou Muito cachorro lá, velho Muito assalto, hein, gente Muito amaldiado Tem que sair Sem precisar tomar Precisa ter cachorro bravo, né Esse cachorro do Ceará é manso Manso, né É bonitinho o cachorro Não, mas largou Foi viajar e largou o cachorro Mas eu quero mandar um abraço forte Até pra Mirela Que ela, obviamente, se emocionou É, e o Ceará é um cara Muito gente boa Que a gente adora O cara anota um milhão Aí, Ceará, boa sorte É, Mirela Obviamente comovida Chorando muito No carro estava ela E a nossa querida Dani Souza E Wellington Muniz Tem o áudio aí Levaram um bens No qual a gente Trabalhou muito Como eu falei Isso era A gente veio de família Simples A gente trabalhou Ralou Pelas nossas coisas Sempre eu trabalho Portanto, mas já deu pra entender Os stories da Mirela É, é complicado É uma coisa muito ruim Muito ruim